Me revoltei, agora tô pesado Não entrar no meu caminho, senão tu sai baleado Pega a visão, que o bagulho é doido Se entrar no meu caminho, você pode sair morto Virei bandido, virei bandido As piranha da favela, quer tudo fuder comigo Pode, 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 pode ficar tranquila novinha Meu peru é todo teu Moleque bandido, moleque bandido As piranha da favela, quer tudo fuder comigo As piranha da favela, quer tudo fuder, 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 fuder comigo Contrizado de pistola, vários pentes do meu bico Toda vez que eu tô passando, as piranha solta o grito Virei bandido, virei bandido As piranha da favela, quer tudo fuder, 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 fudu Pega a visão que o bagulho é doido Se entrar no meu caminho você pode sair morto Virei bandido, virei bandido As piranha da favela quer tudo fuder comigo Pode, 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 pode ficar tranquila novinha Meu peru é todo teu Moleque bandido, moleque bandido Não querendo compromisso Virei bandido, virei bandido As piranha da favela quer tudo fuder comigo As piranha da favela quer tudo fuder, 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 fuder comigo Cultrizado de pistola, vários pentes do meu bico Toda vez que eu tô passando as piranha solta o grito Virei bandido, virei bandido As piranha da favela quer tudo foder comigo Virei bandido, virei bandido As piranha da favela quer tudo foder comigo As piranha da favela quer tudo foder comigo Fode, 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 fode comigo Fode, 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 fode comigo